Olá meu povo da Bahia, eu vou votar em Paulo Souto porque eu não aguento mais ver a Bahia tão abandonada, o povo tão triste e na propaganda é tudo diferente, é mil maravilhas. Então eu como baiano adoro essa terra, voto em Paulo Souto com certeza para ver se o sorriso cresce no rosto dos baianos a partir do ano que vem. Eu vou votar no 25 meu povo Vamos votar? É fácil, aperta o 2, aperta o 5, vote na alegria, vote no 25. É Paulo Souto, é Geddel na cabeça. Valeu meu povo!